Agora a gente vai falar de uma denúncia de violência doméstica aqui em Blumenau. O vereador Jovino Cardoso Neto de Blumenau está sendo investigado por violência doméstica. Ele teria agredido a esposa e o caso foi parar na delegacia. Jovino Cardoso Neto já foi vice-prefeito de Blumenau e foi eleito vereador por três mandatos. Ele é conhecido na cidade por defender temas em prol da igreja e da família. Nas redes sociais, ele tem várias fotos com a esposa com a qual é casado há 29 anos. E foi ela quem o denunciou por violência doméstica. Segundo ela, o marido sempre foi agressivo durante todos esses anos de relação. Porque tem que fazer tudo como ele quer, né? Se fizer tudo como ele quer, as coisas fluem. Se não, não. Então eu sempre fui pressionada. E a agressão eu já sofro desde cedo. Ele sempre foi uma pessoa agressiva. Ele se transforma quando ele é agressivo. Tinha época que estava bem, tinha época que ele me agredia. Sempre verbalmente, isso verbalmente muito. E fisicamente também. No início de fevereiro, aconteceu o estopim da separação. Segundo ela, no dia em que eles comemoravam 29 anos de casamento, ela foi agredida fisicamente pelo marido. Ele voltou novamente a me pegar no pescoço, no braço, forte, e quis me dar um tapa no rosto novamente. Foi falando muitos palavrões que eu nem gosto de falar. Segundo a esposa, em janeiro deste ano, o vereador informou para a família que havia comprado uma arma. Na semana passada, ela conseguiu uma medida protetiva contra ele. Mas mesmo assim, segundo ela, ele ainda veio por algumas vezes aqui na residência. A esposa e o filho contrataram segurança para cuidar da residência. Ela teme que aconteça alguma coisa. Então eu tenho muito medo. E tenho muito medo mesmo do que ele possa vir fazer. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ainda não chegou ao conhecimento da delegacia que a medida protetiva foi desrespeitada. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com um vereador. Ele disse não saber das acusações e que precisava conversar com a esposa primeiro. Por que tanto tempo de silêncio, 29 anos? Eu fiquei em silêncio devido à minha crença e à vida pública dele. E pelos filhos também. Então eu me calei. Nunca falei nada. Sempre fiquei quieta. Vamos destacar, nós procuramos o vereador para que ele manifestasse, que ele apresentasse a sua versão dos fatos, apresentasse a sua resposta. Ele disse que não sabia dos fatos, iria conversar com a mulher. De qualquer forma, fica aberto o espaço para que o vereador se manifeste sobre essa denúncia.